Olá meus amigos e amigas do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, trazendo para vocês uma moeda que poucos conhecem. Muita gente não tem essa moeda de 2 mil réis, é uma moeda de prata em homenagem a Duque de Caxias. Ela faz parte daquele grupo de moedas de brasileiros ilustres. Então essa aqui é uma moeda de prata em homenagem a Caxias. Lembrando que essas moedas não são reverso invertido. Muita gente pensa que essas moedas ao gerar, a gente já pergunta, quanto vale? Eu tenho uma moeda reverso invertido de 2 mil réis ou de outro valor. Então essas moedas de 1932, depois pulou para 35, 36, 37, 38, essas moedas foram cunhadas no padrão medalha. Exceto aquelas do Getúlio Vargas de 38, 40 e 42. Hoje já mudou para o padrão moeda, mas essas daqui, o padrão delas é medalha. Então não é reverso invertido. Eu vou mostrar também duas cédulas de Caxias da primeira estampa. Uma autografada, nota que ela não tem as microchancelas. E essa aqui já com as microchancelas. Essa aqui é uma cédula autografada. Isso aqui não é vandalismo, tá? Isso aqui é uma assinatura do diretor da casa de amortização. Tá? Aqui embaixo, uma aqui, ó. Dois cruzeiros. Duque de Caxias. Em cima também, dois cruzeiros, só que uma autografada. E as outras já com as microchancelas, o diretor da caixa de amortização. E aqui já o ministro da fazenda da época. Já falei que elas são no padrão medalha. A gente vai mostrar aí a quantidade de tiragem dessas moedas. Antes eu vou mostrar o valor dessas cédulas, em homenagem ao Duque de Caxias. Na parte de trás, a escola militar de Resende. Estou mostrando aqui também que essas cédulas, gente, eram assinadas de próprio punho. Uma a uma, tá? E aquelas canetas tinteiras, às vezes, vazavam a tinta. Você vê que isso aqui, ó. Não é sujeira. Ela vazou aqui, ó. A assinatura, ela vazou. Então, essas cédulas, que é a assinatura vazada, para a coleção, elas valem um pouco mais. Tá vendo? Algumas cédulas, acontece isso. Aconteceram isso. As moedas saíram em 1935. Depois teve a de 36, 37, 38. Mas foi de bronze e alumínio. Eu tenho vídeo delas mostrando em playlists. Esse vídeo aqui é exclusivo da moeda de prata do ano de 1935. Foi uma das últimas moedas de prata que circulou no Brasil. A última mesmo foi a de Santos Dumont. Aquela de 5 mil reais de 36, 1937, 1938. Antes de mostrar os valores para vocês, aproveito para tomar liberdade para pedir aquele like, aquele joinha. Esse é muito importante para a gente, criadores de conteúdo, para a plataforma também. Ajuda a fazer o engajamento. Vocês, quando vocês dão like, dão joinha, a plataforma entende que vocês gostaram. É como se fosse assim, uma carta de referência. Uma recomendação. Quando você dá o like é porque você gostou e a plataforma recomenda, espalha para mais pessoas. Disponibiliza o vídeo para mais pessoas. E aí todo mundo ganha. Eu ganho. Você ganha o que você aprende. Assistindo o vídeo até o final. A plataforma ganha. E mais brasileiros assistem. A numismática do Brasil também se fortalece com isso. Então vamos fortalecer a numismática do Brasil. Aqui eu vou começar pelas cédulas. Aqui. Catálogo Vieira, né? 1944, né? Foi até 1960, a primeira estampa. Isso aqui com as microchancelas. E tem algumas aqui, ó. São as séries. Essas cédulas de valor baixo. Um cruzeiro, um mil réis. Tudo que tem um, dois. São cédulas que, para o povão, para a gente. Então, muitas estampas, essas cédulas, têm valores baixos. Então, essa série 01 a 500 é autografada aqui, ó. É autografada. 01 a 500. Ela vale... Aqui no catálogo está 5. Mas aqui está sendo praticada uma cédula entre 10 e 15 reais mesmo em BC. E uma flor de estampa, ninguém vende aí por 50 a 80 reais. Uma flor de estampa autografada. E as demais, mais baratinhas. Agora, eu vou mostrar uma autografada dessa aqui, que vale mais de 500 reais. A cédula aqui é de dois cruzeiros. Primeiro a estampa é 940. Autografada, espécime. Ela vale 120 a MBC. 220 a Soberba. 560 é uma flor de estampa. Cédula espécime. Ou sem valor. São cédulas provas. Zerada. Tem cédula modelo também. A do real é sem valor. Aí tinha espécime, modelo. Então, geralmente são cédulas que zerada aqui. Só que, às vezes, se mistura no meio circulante. Aqui, muita gente só se interessa por valores altíssimos. Valores astronômicos. Só que a gente numismata. A numismática é feita de cédulas valiosas, de moedas valiosas. E de cédulas em moedas que não valem tanto dinheiro assim. Então, cabe a gente mostrar tudo isso também. Agora, a gente vai passar para a moedinha de prata, de Caxias. Moedinha de baixa. Tiragem, né? Não foi uma tiragem muito alta. A moeda que falta aí na coleção de muita gente aí. A moeda lindíssima. Aqui é uma moeda soberba, com todo o brilho ainda essa moeda. Então, vamos ver quanto ela vale. Quantas peças foram tiradas essas moedas. Deixa eu pegar o catálogo aqui. O catálogo numismática Vieira. Estamos em maio. Vai sair o mês que vem, em junho. Esse catálogo que eu comprei novo do Edio Gomes não veio com essas moedas do Rés. Só veio com as moedas de 1942 e em diante. O primeiro catálogo desse ano só veio com moedas de 42 a 2022. Então, esse aqui ainda vai ser baseado no catálogo do ano passado ainda. Para a nomenclatura. Vocês vão ver o peso dela. Prata, 500. Ela, por ser a prata, 500% de prata e 500% de cobre. O peso dela. Gusto de Caxias. Patrono do Exército Brasileiro. Aqui tem o gravador na sigla WT Walter Toledo. Deixa eu ver se dá para mostrar. Deixa eu ver se eu mostro na moeda também. Aqui embaixo dá para ver sim. Na moeda aqui, ó. WT, ó. Gravador Walter Toledo. Conhecido também como moeda da espada, né? Caxias. Moeda serrilhada. E aqui está o busto de Caxias. A duca de Caxias. Foi a mostra de prata, 500. 8 gramas. E aqui, quantidade de tiragem. 2.131.000. 2 milhões essa moeda. Valor dela, ó. Vale o MBC 40 reais. Soberba 80. Flor de Cunho 100. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro você não encontra essa moeda por menos de 70, 80 reais. Mas a minha é soberba. Soberba daquela conta, tendo tudo aquele brilho. O pessoal que está cobrando aí pedindo 120, 150 reais uma moeda dessa aqui no Rio de Janeiro. O país é um país, o Brasil é um país muito grande, né? Sempre falam que valor de catálogo é o valor de referência. Não é um decreto-lei. Dependendo do estado que você mora, de repente a moeda dessa pode valer ou menos. Eu acho que sempre vale mais. Porque essas moedas, quase ninguém tem essas moedas. Ou seja, pouquíssimos colecionadores têm essa moeda de 2.000 reais. São as moedas que saíram mundo afora, né? Moedas comemorativas desde aquela época. Anos e anos saindo do Brasil para o mundo. Para colecionadores do mundo todo. Então restam poucas unidades aí no Brasil. Então a gente termina mais um vídeo. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aí, pessoal.